O que é o jogo que fizemos? Fazemos análise do jogo passado, do jogo com o Sporting, percebermos o que é que fizemos de bem, mas também fizemos muitas coisas que não foram boas. E, portanto, temos que tentar melhorar, se possível, para este jogo já com o Vizela, e percebermos que são jogos com características e realidades completamente diferentes. Este Vizela é um adversário extremamente complicado, extremamente difícil, é uma equipa que é muito competitiva, em todos os jogos que fez esta época, mostrou exatamente essa competitividade. E percebemos que tal vai acontecer aqui no próximo jogo. Portanto, estou à espera de um jogo extremamente difícil, um jogo muito disputado, um jogo onde nós teremos que estar a um nível muito bom para levar de vencida este adversário. Sabemos o que é o Vizela, as suas características, as suas capacidades, quer em termos individuais, quer coletivos. Sabemos também que é uma equipa que tem uma mística muito própria, de uma zona de Portugal onde há realmente uma determinação, uma capacidade de sofrimento muito grande. E o Vizela tem conseguido isto ao longo destes anos. E, portanto, é um clube que tem um carisma, que tem uma mística muito forte. Portanto, o que eu antevejo para este jogo? Muita dificuldade. Um jogo onde vai com certeza existir uma luta muito forte e muito determinada pela posse de bola. Onde nós temos que ser muito fortes nos duelos, onde nós temos que ter uma equipa com grande caráter, com grande ambição e, fundamentalmente, com muita, muita concentração. Se fizermos, nós sabemos o nosso valor, sabemos o que valemos. E, portanto, se tivermos esse nível, com certeza que tornaremos o jogo mais acessível. Não direi mais fácil, mais acessível. O jogo com o Sporting, com certeza, que deixa sempre marcas. E essas marcas foram mais em termos mentais do que propriamente físicas. têm o plantel praticamente todo disponível, com a exceção do Velásquez. E têm o castigo, portanto, do Gonçalo. Mas o pessoal trabalhou muitíssimo bem esta semana. Ou seja, sabemos que o resultado não foi positivo para nós. Naquelas circunstâncias, portanto, da forma como tudo aconteceu, um grupo que realmente estava frustrado, frustrado, possamos dizer que é essa a palavra, mas também sabemos que não temos muito tempo para andar aqui a lamentar, ou para limpar as feridas. Portanto, nós temos é que rapidamente matar a cabeça. E foi isso que fizemos. Na terça-feira ou na segunda-feira, quando tivemos treino, já estávamos a pensar é no Vizela. Sabendo o que tínhamos feito, como é óbvio, no último jogo, mas a pensar no Vizela. E, portanto, é isto que nós não temos muito tempo para andar aqui, como disse, a limpar as feridas ou as mágoas. Temos é que levantar a cabeça e pensar que o próximo jogo é um jogo muito difícil, é um jogo em que nós temos que estar preparadíssimos, onde nós temos que dar o nosso melhor, todos, todos, em função de um objetivo, que é o tentarmos conseguir a vitória. O John, portanto, ainda não está a trabalhar, ainda está a trabalhar com certas limitações, portanto, ainda está sobre a alçada do Departamento Médico, portanto, só quando eles derem o ok, é que estará disponível para integrar a 100%, portanto, o trabalho. Agora, que ele está com uma vontade enorme, isso é verdade, portanto, é um jogador que, é um jogador muito inteligente, um jogador que, com uma alegria contagiante, e, como disse, com uma grande vontade de regressar à disponibilidade, portanto, do treino com os colegas. Mas, como disse, ainda não tenho autorização e ele não está autorizado ainda para integrar os trabalhos de equipa. E aí E aí E aí Obrigado.